Música Boa noite, a polícia acredita ter tirado de circulação um dos braços do tráfico de drogas em Linhares e trata-se de uma jovem de 18 anos flagrada com mais de um quilo de entorpecentes além de arma e dinheiro Uma refinaria de drogas foi desmantelada pelas polícias militares civil na noite desta última terça-feira em Linhares Durante a operação que aconteceu às 20 horas, uma surpresa Quem comandava o local era uma mulher de apenas 18 anos de idade que produzia e vendia drogas aqui no município e região A refinaria funcionava nesta rua, a rua Lambari localizada aqui no bairro Nova Esperança No local, Bianca dos Reis Rodrigues, de apenas 18 anos de idade, foi presa E com ela, a polícia também apreendeu diversos produtos e objetos procedentes do tráfico de drogas Entre os pertences de Bianca estavam uma pistola 9mm, 56g de crack, 7 vidros de ácido bórico 5 vidros de éter, 1 de anestésico, 39 sacolas de sal amargo, uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão, 2 celulares e 2 cadernos de contabilidade Para se ter uma ideia, a polícia encontrou mensagens alusivas a compra e venda de entorpecentes Mas a nossa equipe de reportagem não pôde mostrá-las por elas ainda não terem passado pela perícia A informação obtida através da polícia é de que o conteúdo das mensagens é sobre valores de depósitos feitos na conta da acusada Referentes aos repasses de drogas que ela fazia Alguns valores chegam a ultrapassar 7 mil reais Dr. Fabrício Lucindo disse como foi a operação que conseguiu desmantelar o local e prender a responsável Pelo que nos informaram foram denúncias anônimas que chegaram até ela Foi um brilhante trabalho feito pela PM E mais uma demonstração que aqui em Ares, se depender das forças policiais, as pessoas estão tomando ciência de que o crime não compensa Então essa moça já teve várias passagens quando era adolescente Mas agora vai ficar presa em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma O delegado também falou sobre a possibilidade de mais envolvidos no caso E também sobre a estagnação do tráfico local Pois é, o trabalho da PM foi estancar o tráfico no local e prender a indiciada e estancar o tráfico Agora começa o trabalho da polícia civil Que é continuar nas investigações para saber se existem mais pessoas envolvidas E indiciá-los e pedir a prisão desses outros elementos Agora a Bianca dos Reis Rodrigues, que é ré primária, se encontra detida no DPJ de Linhares A Bianca está aguardando a lavratura do alto prisão em flagrante Nós vamos fazer o alto prisão em flagrante Vamos formalizar tudo que existe de provas contra ela E vamos encaminhá-la para o CDP de Colatina Local onde se abrigam as mulheres envolvidas em crimes aqui na região norte E vamos reflective E aí Obrigado.